Quais as vantagens do uso do ácido hialurônico no tratamento de lesões de desgaste das articulações? Eu sou o Dr. Kumandala, sou médico ortopedista e vou guiar você nessa jornada em busca de uma vida melhor. Em primeiro lugar, vamos começar com a segurança. É de fato o ácido hialurônico seguro? Por ser uma substância produzida naturalmente pelo corpo, os efeitos colaterais são mínimos. O tratamento com ácido hialurônico consiste em uma aplicação minimamente invasiva do gel dentro da articulação. Essa aplicação pode ser feita em dose única ou até 3 doses, dependendo da gravidade do sintoma. Dentre as diversas vantagens do tratamento com ácido hialurônico, a mais importante é ele ser minimamente invasivo. Não possui cortes, não possui sangramento, não possui necessidade de internação, anestesia geral, HAC, nenhuma complicação maior. Ele é feito no consultório com anestesia local. Pode ser feito guiado por ultrassom para aumentar a segurança durante o procedimento. Evita custos com procedimentos cirúrgicos, diminui o tempo de reabilitação, tem um efeito analgésico, ou seja, no controle da dor, muito mais rápido. Diferente dos corticórdicos, ele tem efeito local, ele fica restrito na articulação e diminui os efeitos colaterais sistêmicos de uso do corticórdico. O objetivo do tratamento com ácido hialurônico é diminuir a dor e os sintomas de uma maneira mais rápida, mais objetiva e mais duradoura. O tratamento com ácido hialurônico permite um controle mais eficaz e duradouro dos sintomas, podendo em muitos casos adiar ou evitar procedimentos cirúrgicos. O tratamento com ácido hialurônico pode proporcionar a você inúmeras vantagens que vão muito além do controle de dor. Tendo mais liberdade de movimento e menos dor, você terá a possibilidade de aproveitar melhor seus filhos, sua família, liberdade de movimento, melhora do seu convívio familiar, autoestima, enfim, vários outros benefícios que vão além da dor. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação e toda semana eu vou trazer vídeos e conteúdos que vão te ajudar a viver uma vida melhor.